O que a regionalização, ela contempla também, Ari, algumas coisas que são interessantes. Você precisa estar no território, você precisa estar no território fisicamente, a emissora, estou me referindo à emissora, você precisa se relacionar com o território, é uma outra abordagem que a emissora precisa, que é isso que eu estou acabando de colocar, o conteúdo da região precisa estar aparecendo no veículo. A oeira precisa se sentir contemplada. E um outro ponto também, que o veículo precisa buscar cada vez mais, para que a regionalização seja aprimorada, é a profissionalização do jornalismo. Porque um jornalista, quando ele está, eu digo assim, um jornalista capacitado, um jornalista informado, que tem ciência do papel da emissora naquele território, ele vai saber, ele vai ter a sensibilidade de olhar para os conteúdos e perceber ali algo importante para a cidadania do lugar onde a emissora está emitindo o seu sinal. E aí